Boa noite a todos, chegamos mais um dia falando do livro Apocalipse, o livro da revelação. Continuando no que nós paramos ontem, hoje nós vamos falar o significado de Babilônia a Grande, que foi o próprio Império Romano. E como a fera, ela divacerou Babilônia a Grande, os próprios imperadores, no final, foram eles que fizeram a queda do Império Romano, pois eles eram pessoas soberbas, caprichosas, e alguns deles achavam-se próprios deuses, que deveriam ser adorados como deuses. E assim, eles divaceraram as riquezas, divaceraram tudo o que tinha dentro do Império Romano, que é considerada essa grande prostituta. E a marca da fera? Quem pertence à fera, ou seja, ao Império Romano, presta culto ao imperador, em troca dos privilégios econômicos e sociais que existiam na época. O número 666, 666, eles representam os imperadores romanos, que são as cabeças da fera, e principalmente, como principal representante por esse número, César Nero. Os demais imperadores, como também Domiciano, que nós falamos muito deles nesse mês, até principalmente lá no Santo do Dia, quantos santos que foram martirizados no seu domínio, eles possuem características de Nero, ou de César Nero, por assim dizer, semelhantes a esse principal, um dos principais inimigos do povo de Deus. Esse número também representa o supra-sumo, ou maior nível de imperfeição, pois o número 6, na Bíblia, significa isso, imperfeição, e o número 7 é o número da perfeição. Então, enquanto 666 é o número imperfeito, ou seja, o número do homem, 777 é o número perfeito, que é o número de Deus. A fera tenta ser um 7, por assim dizer, perfeita, mas, como ela é imperfeita, ela não chega no 7, ela chega no máximo no 6. E assim, repetindo esses 6, três vezes, é a ênfase da imperfeição do Império Romano, dos imperadores, e também dos nossos sistemas políticos e humanos de hoje também. Aqui, volta a falar, novamente, daquele número, 144 mil. Eles são os que não têm a marca da fera, não prestam culto ao imperador. São o Israel de Deus, Celeste, e não o Carnal. Mostrando que, esse 144 mil, que é o povo de Deus, ele presta culto a Deus, por isso, eles são virgens, por assim dizer, porque eles não se macularam com o Império, e não se maculam com o Espírito do mundo de hoje também, os cristãos verdadeiros, genuínos, e mesmo aqueles que erram, eles podem buscar o perdão sincero, através do sacramento, da confissão, da penitência, do arrependimento. assim como Jerusalém foi assemelhada a Egito e a Sodoma, ou seja, opositores do povo de Deus, o Egito, e terra da licenciosidade, Sodoma, tanto que gerou até o nome do pecado de Sodomia, o nome Sodoma, Roma é assemelhada a Babilônia, que é um império em oposição a Deus, pois, anos atrás, no sentido aqui, Babilônia era a grande potência mundial, anos atrás eu digo de Roma, Babilônia era a grande potência mundial, e eles oprimiram o povo de Deus, que era o povo de Israel, tanto que levaram cativos, os judeus, para Babilônia, juntando, desde o início da oposição, até eles ser libertos, não foi uma oposição tão grande, um cativeiro tão grande, quanto no Egito, mas, foram 70 anos de lutas, depois, vamos por 70 anos de lutas, 50 anos de, as pessoas indo para o território estrangeiro, até voltarem para reconstruir o templo de Jerusalém, depois disso, mas não pelas mãos de Babilônia, que Babilônia caiu, daí, para os Medos e Persas, a partir daí, o povo de Deus, algumas pessoas do povo de Deus, por serem pessoas boas, grandearam, ser vistos por bons óbvios, pelos imperadores persas, e deixaram que eles voltassem, para reconstruir, a cidade de Jerusalém, mas, eles, nesse período, ainda, estavam sobre o domínio, dessas pessoas, mas, conseguiram, fazer, a reconstrução, do templo, não tão luxuoso, quanto era o templo de Salomão, mas, o templo, muito excelente, também, para o objetivo, das adorações, a Deus, quando, se fala, vinho, no Apocalipse, mostra, que a boa religião, é comparada, a um vinho, sem misturas, mas, o vinho de Roma, estava misturado, com a idolatria, e era inapto, para ser consumido, quando, se fala, de Geena, Geena, é o próprio, inferno, ele, é diferente, do Hades, pois, Geena, é, o inferno, para onde, as pessoas, vão, e, não saem, mais, está selado, o seu destino, eterno, ou seja, é, comparado, a um fogo, eterno, que, qual, que é a principal, característica, desse fogo, eterno, a não presença, de Deus, nunca, mais, alguém, que está, na Geena, vai sentir, a presença, de Deus, e é, um local, onde, o ódio, o, o rancor, o remorso, as coisas ruins, prevalecem, na vida eterna, dessa pessoa, vida eterna, no sentido de, pela eternidade, terá, sofrimentos, principalmente, pela falta, da presença, de Deus, pois, não é, um fogo, literal, como, o nosso fogo, mas, é, um fogo, abrasador, um fogo, que, queima, o espírito, por assim dizer, principalmente, pela falta, de Deus, já, o Hades, ele, principalmente, era, o local, onde, os mortos, iam, as almas, dos mortos, iam, os aprovados, por Deus, esperando, a vinda, do Messias, e, foram libertos, do Hades, com, a vinda, e a morte, e a ressurreição, dele, mas, era, um local, onde, não existia, Deus, também, tanto, que, Jó, fala, que, quando, morresse, esse Deus, não iria sentir, saudade, do trabalho, deve, de Jó, que, era um servo de Deus, e que, ele ia esperar, todo o tempo, para poder, reencontrar, a Deus, e, quando, foi, esse reencontro, foi, quando, Cristo, abriu, a porta, dos céus, aqueles, que, estavam, no Hades, foram, para o céu, quem, morre, no Senhor, tem, a recompensa, celestial, aqueles, que, são, santos, puros, vão, direto, para o céu, aqueles, que, têm, pecados, veniais, para, pagar, as suas, penitências, vão, para, o purgatório, que, neste momento, ainda, não, tem, a santa, presença, de Deus, mas, já, tem, a presença, de alguns, outros santos, da Virgem Maria, que, sempre, está, indo, lá, consolar, as almas, do purgatório, mostrando, que, em, algum, momento, eles, vão, alcançar, a graça, celeste, mas, naquele, momento, eles, ainda, estão, vivendo, sem, Deus, mas, diferente, de, quem, está, na Geena, que, é, o inferno, esses, têm, a, certeza, de, que, em, algum, momento, mais, cedo, mais tarde, vão, estar, na, presença, de, Deus, quando, estiverem, limpos, da, dos, seus, pecados, veniais, no, final, o julgamento, de, Deus, adquire, proporções, cósmicas, cósmicas, e, atinge, a, todos, todos, serão, julgados, por, Jesus Cristo, tanto, que, no, credo, fala, virá, julgar, vivos, e, mortos, pois, o julgamento, quando ele é, particular, julgamento, dos mortos, quando ele é, particular, que, que, significa, particular, foi, entre você, entre eu, e, Deus, o julgamento, particular, no, universal, todas, as criaturas, vão, conhecer, o, porquê, que, eu fui, para o céu, ou, porque, que, a, pessoa, né, vamos, por assim, foi, para, o, inferno, né, mostrando, que, não vai ter nada, escondido, de ninguém, no julgamento, universal, agora, começa, a se falar, das, taças, a primeira taça, ela é derramada na terra, ela traz úlceras aos que pertencem a fera, e quem é do cordeiro não é penalizado, mostrando que devemos encarar isso de maneira simbólica também, se ocorrer literalmente, quando chegar a esse tempo, nós saberemos também, a segunda taça, ela é despejada no mar, transforma-se em sangue, e todos morrem, né, os seres vivos do mar, morrem, a terceira taça, ela é despejada na água doce, e a água doce, também, se transforma em sangue, a quarta taça, é despejada no sol, aumenta, a força do sol, e queima, as pessoas na terra, mas, mesmo assim, as pessoas, não se arrependem, e continuam, a blasfemar, contra Deus, a quinta taça, ela é despejada, sobre o trono da fera, seu reino, e, que é o reino das trevas, as pessoas, elas, temam, e não acreditar, em Deus, continuam achando, que o errado, é bom, e o que o bom, é mal, a sexta taça, ela, tem, três pontos aqui, ela é despejada, sobre o rio, eufrates, as águas, secam, e os reis, do oriente, que são os inimigos, do império romano, tem fácil, acesso ao seu território, então, de maneira, simbólica, ou literal mesmo, a queda do império romano, é, repetindo de maneira simbólica, a queda literal, do império romano, espíritos, demoníacos, convocam, os reis da terra, para combater, contra Deus, no local, chamado, Armagedon, Armagedon, significa, Armegido, que é a montanha do Megido, lá, ocorreu muitas batalhas, por isso, essa palavra, tornou-se símbolo, de tragédia, e, na volta de Cristo, né, a tragédia, pode ocorrer, para as pessoas, que são, semelhantes, a cabritos, aquelas, que são semelhantes, usar ovelhas, elas, terão, as graças, celestes, daí, a sétima, taça, ela é despejada, no ar, a grande cidade, que é Roma, se parte, em três, e é invadida, pelos povos, e cai, voltando novamente, a falar, de Roma, né, da queda, do império romano, pode-se ter, também, uma projeção, futura, sim, mas, repetindo, o que estou falando aqui, várias vezes, o importante, é nossa vida, estar de acordo, com o que Deus, nos pede, hoje, pois, o nosso juízo, ele pode ser, daqui a pouco, amanhã, com a nossa própria morte, quantas pessoas, morreram, de uma hora, para outra, igual, o exemplo, que eu vi, esses dias atrás, né, da família de um padre, eu acho que o ano, era 87, se eu não me engano, o ano, no dia 24, para 25 de dezembro, eles comemoraram, o Natal, no dia 26, foi o casamento, da sobrinha dele, e no dia 27, o pai, o irmão dele, o pai da sobrinha, sofreu um infarto, fulminante, e morreu, será que, não, ao comemorar o Natal, e no casamento, da, da, da filha dele, ele esperava morrer, no dia seguinte, não esperava morrer, no dia seguinte, daí, será que ele estava, preparado, né, para, o encontro, com Deus, o encontro, com Jesus, esse é o ponto, então, estar mais preparados, com o encontro, com Jesus particular, do que até mesmo, para, o juízo final, final, porque quem está preparado, para o encontro, com Jesus, particular, vai estar preparado, para o juízo final, esse é o ponto, daí, nós temos aqui, continuando, né, que essa sétima taça, ela foi, então, derramada, no ar, e a cidade de Roma, ela caiu, então, agora, amanhã, nós continuaremos, com mais uma parte do livro, Apocalipse, o livro da revelação, amanhã, eu aguardo vocês, para mais um dia, falando a respeito, deste livro, fiquem com Deus, até lá.